A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículos 29 a 33 Naquele tempo Jesus contou-lhes uma parábola Olhai a figueira e todas as árvores Quando vedes que elas estão dando brotos Logo sabeis que o verão está perto Vós também quando virdes acontecer essas coisas E cais sabendo que o reino de Deus está perto Em verdade eu vos digo Tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração O céu e a terra passarão Mas as minhas palavras não hão de passar Nós observamos bastante a natureza Os pés de fruta Segundo a natureza de cada uma dessas frutas Nós identificamos o tempo certo de fazer a poda O tempo de colher Todas essas coisas fazem parte E trabalha com a terra Sabe muito bem de tudo isso Só que precisamos aprender a ler os sinais dos tempos Será que todos os acontecimentos Nos quais nós vivemos Não significam um grande apelo a conversão A mudança de vida Transformação do coração Será que poderemos perder tempo? Será que poderemos jogar fora As graças que nos são oferecidas Em todos esses desafios As provocações positivas que Deus nos faz Através Até do mistério da iniquidade Dos problemas pelos quais passa Nosso país Os problemas do nosso mundo É hora de acordar Não perder tempo Levar sério a palavra do Senhor Vê-la profundamente Testemunhá-la Com todo o nosso coração É palavra de vida eterna Testemunhá-la